Mas também vem da rua, criado sem pai, pô Acho que foi isso que me deixou tão sagaz Prova minha conduta, ainda é cedo dia Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha É necessário a importância que você ativa a notificação Porque se você se inscrever e não ativar a notificação Até você também que já é inscrito E por algum motivo caiu de paraquedas aqui no vídeo Ativa a notificação porque aí quando tiver vídeo novo O YouTube te notifica e senão ele tá precisando pesquisar, tá ligado? Vai ficar informado de tudo aí sobre os games Então vamos falar hoje aí sobre o atoleiro aí A estrada de terra aí no World Truck Simulator, rapaziada Acabou de sair hoje à tarde aí O vídeo no canal do desenvolvedor aí Que tá mostrando aí o Volvo FH bem legal Passando numa estrada de terra Com a poeira e tudo lá, tudo certinho Então vamos botar aqui pra vocês verem a gameplay, rapaz Vocês podem ver aí que já tá com o bitran de combustível aí Os gráficos aí já tá até cantando a PX aqui E tá aqui passando numa ponte, né? Tipo aqui tinha em... Esqueci o nome agora, você tá de cara no HTS Mas quem joga sabe que tem uma cidade aí que tem Não tô ligado mais onde é Então já é, ele passa aí de boa Vocês podem ver até que o barulho do caminhão O barulho dele passando na estrada de terra É bem semelhante ao real É que já tá passando... Já na câmera cinematográfica aí O FH E a poeira, tipo, tá bem realista mesmo, rapaziada Até o cenário tá bem real mesmo Vou botar mais um pouco aqui pra daqui a pouco tá voltando Aqui vocês já podem ver É... O motorista dentro, né? Aqui é a antena PX Os tanques lá brilhando de boa E o barulho do caminhão que tá bem parecido com o real, rapaziada É... Vocês podem ver que aí na frente, ó Onde vocês tão vendo aí na frente É tipo um riachozinho Ou seja É... O caminhão, pra ele poder passar por aqui Ele vai ter que passar O caso vai ter que vir daqui Passar Ou então fazer o retorno Fazer a rotatória pela pedra Pra poder tá passando, rapaziada Por isso que a galera disse Que vai ter atoleiro aí No game É... Então, rapaziada Esse aqui foi um vídeo bem rápido Só pra mostrar aí A nova gameplay do jogo E quem gostou Já se inscreve Deixa o like E ativa a notificação Pra quando tiver vídeo novo No YouTube te notificar Fica com Deus E até o próximo vídeo